Mas que zomba não Quando tu dizias pra ligar o autorádio baby Mas que zomba não Quando tu dizias que só dava aquela estação Mas que zomba não Tu dizias que só querias ir na disco baby Mas que zomba não Quando tu só querias era dançar com o negão E o que faço eu Pra machar esse sonzinho E o que faço eu Prefiro ficar surdinho E o que faço eu Se hoje em todo lado a tocar E o que faço eu Se não tenho aonde reclamar Me diz porquê Pelo amor de Deus Sabes que não aguento mais uma canção Eu não mereço Eu não mereço Prefiro levar com bala de canhão Eu só peço a Deus mais que zomba não Eu não mereço Eu não mereço Juro eu não mereço baby Não eu não Eu juro não entendo baby Não dá pra ser um rock suite Esse ritmo Para com isso Não quero mais tu E com tudo Venho ao diabo pra escolher Tudo Me diz o que posso fazer E o que faço eu Para machar esse sonzinho E o que faço eu Prefiro ficar surdinho E o que faço eu Se hoje em todo lado a tocar E o que faço eu Se não tenho aonde reclamar Me diz porquê Pelo amor de Deus Sabes que não aguento mais uma canção Eu não mereço Eu não mereço Prefiro levar com bala de canhão Eu só peço a Deus mais que zomba não Eu não mereço Eu não mereço E dá-me a nave espacial Vai tudo pra Marte Que estou resolvida Mete a tocar por o Titi Evita uma invasão Metes likes numa banda Tu não és honesta não Como tu mexes a tranca Queres é dançar jajão Todas as noites são de kizomba Hoje mais amanhã vens Como tu danças em borroios Eu não sei o que tu tens Nosso amor morreu Que desilusão Arruçado no Luizão Mas kizomba não Mas kizomba não Me diz porquê Pelo amor de Deus Sabes que não aguento mais uma canção Eu não mereço Eu não mereço Prefiro levar com bala de canhão Eu só peço adeus Mas kizomba não Eu não mereço Eu não mereço Mas kizomba não Mas kizomba não